Beleza, gente, muito legal, estamos aqui, estou aqui no estúdio MCDS, aqui com o Melri dos Teclados, meu compadre, meu parceiro, Antônio Santos, o Nil Santos, também aqui é proprietário da Banda da Nova, ele veio aqui para a gente poder fazer um bate-papo, atualizar umas ideias, porque afinal de contas aqui é um estúdio, é um estúdio de gravação, estúdio de ensaio também nosso, então a gente estava aqui fazendo algumas atualizações de músicas que a gente rola no nosso repertório, e logo que pensamos, vamos fazer uma live, até mesmo porque na quinta-feira passada nós tivemos problemas técnicos aqui e não conseguimos fazer a transmissão da nossa live, que é todas as quintas-feiras, mas nesse momento a gente entrou, a gente já está conectado, e você também pode se conectar com a gente, mandar o seu alô, pedir um abraço, ou até quem sabe uma música, e aqui estamos no estúdio MCDS, estou aqui com o Melri, estou aqui com o meu compadre, Antônio Santos, que vai dar uma palavra, ele está se conectando aí para poder compartilhar com os amigos, ele vai dar uma boa noite, daqui a pouco a gente chega no domingo, depois da meia-noite a gente já estaremos no Dia Internacional das Mulheres, aliás eu quero parabenizar desde já a todas, todas as mulheres, a Academia Clara na Gata entrou, está conectada, um forte abraço a todos os irmãos da Academia Clara na Gata, que nos patrocinam, galera que dão uma força legal para o Romulo Silva, para o Melri dos Teclados, e não só para a gente, mas para vários artistas paraenses, os artistas todos estão lá cuidando da saúde, saúde, estética, que levam uma vida saudável, a Clara na Gata, ela está de segunda a sábado, de portas abertas, esperando por você, que vai lá para saber sobre várias modalidades, e então se dirija à Academia Clara na Gata, que fica na Bernardo Saião, entre Mundurucuiz e Itamões, ou então lá na Fernando Guilhom, é próximo da Fernando Guilhom, na Bernardo Saião também, próximo da Fernando Guilhom. Meu compadre, Nil Santos, dá um alô para esse povo que está conectado com a gente aqui, que bom poder recebê-lo aqui no estúdio MCDS, e dizer que esse cara aqui, ele conhece muito de música, e daqui a pouco ele vai cantar, mas antes ele vai dar uma boa noite para vocês. Aí gente, boa noite, estamos aqui, a convite do meu amigo Romulo, meu compadre, e o Melri, meu filho, é, viemos aqui para fazer essa alegria a todos vocês, os amigos aí do Face, os amigos do grupo aí que eu compartilhei agora, aí no WhatsApp, então a gente fica feliz de poder estar com vocês aqui, tá bom? Boa noite a todos aí, meu compadre. Beleza pura, Melri, olha a galera está se conectando, o Jaime Sado Leão está conectado aí, e ele diz um abraço, meu amigo, e sucesso para vocês. O Mário também, o Mário Machado, é o Mário Belém, né? Mário Belém, forte abraço, meu querido amigo, ele é artista também, anima as noites paraense, e brevemente vai estar aqui com a gente para fazer esse bate-papo. O Maicon Tavares também, meu primo, está conectado, o Marinho, é, daqui não dá para mim ver direito, Marinho dos Santos, ele entrou agora, dá uma mexida lá, Melri, só para a gente ver a galera que está entrando aqui, está se conectando com a gente, a Dina aí, Silva, alô Dina, vamos fazer uma música, enquanto você está se conectando com a gente, a gente já vai entrar aqui fazendo a nossa, entra não, a gente já está conectado, agora a gente vai começar a tocar música para você que gosta de música e gosta do nosso trabalho. Dá o seu like e compartilha, tá bom? Vamos assim, ó, vem! É sábado à noite, todo mundo espera alguma coisa do sábado à noite, sábado é dia de alegria, noite, noite de alegria, vamos que vamos, Romano Silva, Melri dos Teclados, New Santos, uei! Eu decidi não mais procurar, mas hoje não é o meu dia de sorte, achei só foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode, você me tirou do coração e eu não te tirei da mente, o álcool não acaba, a falta de dar gente, amor, amor, já quem me ensinou a beber, já quem me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer, já quem me ensinou a beber, já quem me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Eu resolvi não mais procurar, mas hoje não é o meu dia de sorte, achei só foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode, você me tirou do coração e eu não te tirei da mente, o álcool não apaga, a saudade da gente, amor, amor, já quem me ensinou a beber, já quem me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já quem me ensinou a beber, já quem me ensinou a sofrer, Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do marco, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor e tampouco engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Marcar o bingo e curtir o nosso som, é amanhã na casa da Seresta, todos convidados, vamos que vamos, vem Alô, Éder, Oliveira Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração, o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa E o cheiro de amor no ar, e o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar, então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Todos podem se conectar, viu gente Compartilha também, nossa live de sábado à noite Sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração, o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa E o cheiro de amor no ar, e o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar, então bebe, vem me procurar O Renato Magata tá no Japão Manda um salve pra galera do Japão Um abraço Renato Magata e todos os japoneses Todos os brasileiros que estão aí na terra do São Nascente O Jair Silva tá assistindo, o Walter Ferreira Louvalde Você que gosta muito de bebê Vem de semana é um barato, pode crer Serpa pra mantar, chico ou escom Mas você tenha cuidado com o famoso rupinol, é? O rupinol é uma droga perigosa Que a gatinha usa para lhe roubar Quando ela bota no seu copo, você fica alfinado No final tu sai roubado Ela te chama de céu Ela leva teu anel Ela te chama de pão Ela leva teu cordão Ela te chama de amor Vai sentir é muita dor Ela te chama de meu bem E leva tudo que tu tem Ela leva tua pulseira Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato Era um gato Era um gato Porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em nós dois E na nossa paixão Só vou pra cama Se for de camisinha Só vou pra cama Só vou pra cama Se for de camisinha Meu amigo Mande um sayonara Pra nós Gosto muito Daqui a pouco eu vou tocar Faixa Um beijão pra você O Jackson Santarém Tá conectado com a gente O Renato Bagata O Renato Bagata diz Só o seu fã Muito obrigado Viu Renato O Walter diz Cintia Leal E o Votinho Bela e a Ingrid A Vanessa Maues Também tá assistindo Gente Vão se conectando aí Pra nós Aí é uma honra Poder tá cantando Pra você Que tá em qualquer lugar Do planeta aí Você pode tá Tomando aquela cerveja gelada Afinal de contas É final de semana né O povo trabalha A semana toda Aí quando chega No final de semana Quer se divertir E essa é uma forma Da gente poder Retribuir o carinho Dos amigos Do nosso público Aqueles que compram O nosso show Que gostam Do nosso trabalho É por isso que eu digo assim Quer um grupo legal Pra animar a sua festa Animar o seu evento Você pode ver aí no Rodapé Aí no Rodapé Tá o nosso telefone Pra contato Isso aí acredito Que é muito importante Sempre tem alguém Que quer fazer uma festa Ou então tem um amigo Que quer fazer uma festa De aniversário Uma formatura Qualquer coisa desse tipo E tá precisando De um grupo Que toque tudo E a gente procura Fazer o melhor Pra poder levar Boa música E o que deixa a gente É uma ferramenta Uma ferramenta maravilhosa Essa que nos deram Né gente A gente fica Aqui conectado Com gente no Japão Como o nosso amigo Renato Na gata Tá lá no Japão E lá com certeza Na hora dessa Tá clara Aqui tá escuro E lá tá claro Que bacana E é momento E o convite Está feito Pra você Esposo Pra você Filho Quer levar A sua esposa Quer levar A sua mãe Quer levar A mulher A mulher especial Da sua vida Leve então Amanhã Pra casa da Seresta Que tem um bingo De 3 mil reais Já na entrada Você Você adquire O seu ingresso E Já leva Uma cartela de bingo São 3 prêmios De mil reais Cada um Ou seja Totaliza 3 mil Quem sabe É dia de você Escutar uma música boa E ainda Sair de lá Com mil reais No bolso Quem sabe Até mais do que isso Né meu compadre Meu compadre louro Vamos cantar agora aqui A gente chama de Nil Santos Nil Santos Nil Santos É porque assim Tá lá no Insta dele Tá lá no Facebook Mas ele é mais conhecido Como o louro Toda a galera Da música Conhece ele Muito tempo Já tocou em vários grupos Grupo do Verbeno É Tocou Máquina dos mil Toda essa equipe Aí É É É São da velha guarda Eu posso dizer Que a galera da velha guarda Foi quem passou Os ensinamentos Pra nós Pra gente poder Hoje dar segmento A toda essa história Que já vem de algum tempo Meu compadre Vou passar aqui o microfone Pra você Ele quer falar E ele vai falar pra você agora Fala aí meu compadre Isso Obrigado aí compadre É Eu quero dedicar Essa minha apresentação Aí A todas as mulheres É Da rede social Aí Que fazem parte Do meu Face E também Do Do Whatsapp Né E mandar em especial Pra minha princesa As minhas princesas São quatro princesas Que tem em casa E a minha rainha Que tá lá Assistindo Essa programação Essa programação Nossa aqui Vamos lá É a música do meu amigo É João Batista Todo amor Que eu tinha A vida eu te dei E até meu modo de vida E recebi de você Um adeus tão tristão E vi sumindo aos pouquinhos Eu maior sonho Mas acontece que um outro amor eu achei Que me respeita e me ama Como eu sempre quis E posso até te dizer que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida modificou o horror Adeus 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 Posso até lhe dizer que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida modificou o horror Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Eu consegui te esquecer Mais uma gostão É você que tá tomando uma hoje Só curtir Todos me condenam Por onde eu passo E são de saudades As canções que eu faço Podem até dizer Que sem você Não sei viver Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você Se de madrugada Eu passo correndo Logo comentam Que eu estou sofrendo Podem até dizer Que sem você Não sei viver Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você Se agora eu Estou sofrendo E você Me esqueceu Ninguém tem nada Com isso A vida é minha Quem sofre sou eu Vou embora daqui Mas aonde Eu chegar Quem souber Minha história Para os outros Vão contar Brigo com o mundo Enfrento tudo Enquanto eu me vejo Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você Se agora eu Estou sofrendo E você Me esqueceu Ninguém tem nada Com isso A vida é minha Quem sofre sou eu Vou embora daqui Mas aonde Mas aonde Eu chegar Quem souber Minha história Qual os outros Vão contar Brigo com o mundo Brigo com o mundo Enfrento tudo Enquanto eu me vejo Mas vou brigar Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você Mas vou brigar Sim, não sei, se morto nesse mundo estou. Se vivo, sinto que viver, não sei. Parei no tempo, no momento, me perdi, talvez. Ser, não ser, eis a questão do meu viver. Pois ter somente esse corpo é teu. Sem ter tua mente é ter um mundo, não ter nada não ser eu. Que somente tanto amor, que está, tanto amor, assim não há. Então eu vi, que me perdi, pela vida. E nada mais, resta fazer, me pergunto. Eis a questão, ser ou não ser. E se for o teu? Sem ter tua mente é ter um mundo, não ter nada não ser eu. Que somente tanto amor, que está, tanto amor, assim não há. Então eu vi, que me perdi, pela vida. E nada mais, resta fazer, me pergunto. 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 Pra sentir felicidade e matar saudades, vou te encontrar Eu me sinto tão sozinho, sem o teu carinho, não vivo em paz Vou de encontro aos teus braços, vou seguir seus passos, já sofri demais Vou de encontro aos teus braços, vou seguir seus passos, já sofri demais A minha vida sem você não tem sentido, eu não me encontro, só existe a solidão Nem vejo a hora de apertar teu corpo lindo, e para sempre te entregar meu coração A minha vida sem você não tem sentido Nem vejo a hora de apertar teu corpo lindo, e para sempre te entregar meu coração Se estás pensando em me deixar Só porque mais alto eu falei Tens tantas coisas pra cuidar Tens ainda muito que aprender Brigas no amor é tão normal É como dar e não receber Há coisas que a gente diz Às vezes sem querer dizer Coisas comuns entre o casal Não é só comigo e com você Com muito amor Com muito amor Se faz um lar Com muito amor E com sofrer E se a vida fosse assim Uma paz sempre constante Uma paz sempre constante Que não houvesse o desamor Olha como é que poderias Pedir toda alegria Pedir toda alegria E nos beijos que te dou E se a vida fosse assim Uma paz sempre constante E não houvesse o desamor Olha como é que poderias Olha como é que poderias Pedir toda alegria E nos beijos que te dou Eu pensei em me entregar Meu amor, meu coração Meu carinho muito mais Mas parei por um instante Pensei mais dois minutinhos E voltei um pouco atrás Recordei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Hoje me serve de exemplo Vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais 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 Doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero nem preciso E amor doido sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que pensou te dar um nome Você nem quis saber Todo dia Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor De outro rapaz De outro rapaz Nisso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Aí meu cumpadre Obrigado, viu? Daqui a pouquinho a gente volta Rapaz, a gente tem que ligar o microfone Meu cumpadre Pega aquela mochila ali Que a gente vai já desencapar outro microfone Para a gente colocar aqui Quem está aqui também online com a gente A Maria Daphne O Elias Santos Grande DJ Elias Alô! Ele diz aqui Meu amigo Nil Santos Da Nova Para cima, meu primo Bora, Manolo Bora Estamos sempre para cima, né gente Para cima, para frente Rumo aos nossos objetivos A gente tem o objetivo sempre de levar música boa Para você Oi? Rumo a mil, né Mil, dois mil Assistindo a live A gente começou Não tem muito, muito tempo Que a gente está fazendo a nossa live Mas a gente tem sentido Que tem feito muito bem Principalmente com relação aos nossos amigos Eu posso dizer assim Que a gente não tem assim Tanto aquela coisa Contratantes Muitos nossos contratantes são amigos Pessoas que estão aí conectadas com a gente Mas quem não tem conhecimento do nosso trabalho Pode ter conhecimento a partir Aqui desse Desse Espaço Que a gente Que a gente tem aqui Na internet Para poder fazer Essa live Olha, agora estão ligados os dois microfones Aí daqui a pouco a gente vai fazer um dueto Eu aqui e meu compadre Nil Santos Bacana? Bora ver mais Mais mensagens que estão chegando A Maria A Maria de Fátima Ela diz Meu amigo, essas músicas têm que ser Na Casa da Seresta Ou no Subiçá Com Bom Cavalheiro É verdade Mas, ó Na Casa da Seresta Sempre tem Bastante Cavalheiro No Subiçá também Em hora dessa Você pode procurar Que estão lá Os nossos amigos Que são os dançarinos Da fichinha O Luiz Guimarães Está assistindo Eu acenei Agora há pouco para ele A Suzy Nascimento A minha tia Também está No Rio de Janeiro Acredito, né? É isso mesmo Para cima Luiz Guimarães Vamos fazer agora Algumas músicas Mais aí E Melri Vamos fazer E dizer que brevemente Tem o nosso CD, viu? A gente está aqui No Estúdio MCDS E já 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 estamos alinhavando Aí o novo CD É o CD Que brevemente Vamos fazer um lançamento Em uma dessas casas noturnas Que foi citada Ou em clubes A gente está programando bem Aí para poder fazer O lançamento Do nosso CD Rômulo Silva E Melri dos Teclados Pode ser Pode ser Toca do Sayonara Que foi pedido Ainda agora há pouco Da banda Sayonara E a gente vai fazer É Sim, 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 sim Bacana Vamos fazer homenagem A todas as mulheres Em especial A minha esposa Clívia Silva Eu acredito que no momento Ela nem está Nem está conectada Aqui com a gente Não está assistindo Pelo cansaço do trabalho Do dia Mas sei que Logo, logo ela vai Também assistir Porque fica No nosso Facebook Quem não está assistindo Nesse momento Vai assistir Em uma outra hora É só dar um clique Lá e você vai Poder assistir Também vai Para a página Açaí Live Show Esse aqui Que não é o programa Açaí Live Show Açaí Live Show É toda quinta-feira Infelizmente Essa quinta-feira Que passou agora A gente não conseguiu Transmitir por Motivo de alguns Problemas técnicos Que a gente já solucionou E na próxima quinta-feira O programa Açaí Live Show Vai estar também No ar Com a banda Mega Pop Show O Dio Cantou da banda Mega Pop Show E já confirmou presença Eu não sei se vem em toda a equipe Mas se vier também Toda a equipe Será super bem-vinda Tem espaço Para todo mundo Ou então A gente vai ver A gente vai em off Saber como é que a gente vai Pelo menos o Dio Já garantiu a presença dele Que é o vocalista da banda Que canta Teu olhar Em magia Nossa história É só grandes sucessos aí Que todo mundo conhece Aqui no nosso estado do Pará A gente falou agora Das mulheres Então vai para Clívia Silva Minha esposa Vai para Celeste Vai para Ronilda Esposa aqui do Melo e dos Teclados E tem alguma coisa Que o meu compadre vai falar Pode falar meu compadre O meu compadre mandando um abraço especial Meu amigo Nildo A gente que tocou na banda Máquina 2000 Em Marabá No começo dos anos 80 Ele está também prestigiando A nossa apresentação aí Ele que me parece estar aí Mãe do Rio Alguma coisa Ele mora por lá Está mandando um abraço A todos nós aqui Um abraço meu amigo Nildo Brasil Valeu Nildo É só ficar conectado aí com a gente A hora ou outra a gente está online Hoje assim de uma maneira esporádica A gente resolveu entrar online E graças a aceitação do público Está muito legal aí Todo mundo está aqui com a gente Paulino também Paulino da Grinha Eletrônica Grinha Eletrônica Grande amigo Paulino Está online aí com a gente A todos vocês que estão online Um beijo no coração E agora a todas as mulheres Ao vivo Dizem que a mulher é um sexo frágil Mas que mentira absurda Eu que faço parte da rotina de uma delas Sei que a força está com ela Veja como é força que eu conheço Sua sapiência não tem preço Satisfar meu ego se sentindo submissa Mas no fundo me enfeitiça Quando eu chego em casa a noitinha Quero uma mulher só minha Mas pra quem deu luz não tem mais jeito Porque o filho quer seu peito O outro já reclama a sua mão E o outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes e carentes Da força da mulher Toda nós dependemos da mulher Mulher, mulher Do barro de que você foi gerada Me vem inspiração Pra decantar você nessa canção Mulher Mulher, mulher Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei um 10 Sou forte mas não chego aos teus pés Também desde com a minha filha Alô Jéssica, lá pra você Era menino um dia desse e hoje É uma mulher Com o pai Dizem que a mulher é um sexo frágil Mentira Pois que mentira absurda Eu que faço parte da rotina de uma delas Sei que a força está com ela Veja Veja como é força que eu conheço Sua sapiência não tem preço Satisfaz meu ego se fingindo submissa Mas no fundo me enfeitiça Quando eu chego em casa a noitinha Quero uma mulher só minha Que egoísta né Mas pra quem deu luz não tem mais jeito Porque o filho quer seu peito O outro já reclama sua mão E o outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes e carentes Da força da mulher Mulher, mulher No barro de que você foi gerada Me veio inspiração Pra decantar você nessa canção Mulher, mulher Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei um 10 Sou forte mas não chego aos teus pés Mulher Nascemos de uma mulher E eu não podia deixar de lembrar Minha saudosa mãe Dona Elisa Está ao lado do pai Mora no céu hoje Mas não podia deixar de lembrar Lembrei de todas as mulheres importantes Que a gente não podia deixar de lembrar Da minha mãe Que sempre vai estar viva Na minha memória e meu coração E mais um bolero legal Pra galera que pediu Sayonara Outra vez É madrugada Eu não consigo te esquecer Eu queria que a saudade Eu queria que a saudade fosse falar com você Sem querer Que na mão Duvida do teu amor Controlar do pensamento Foi por ilusão Veja bem como eu estou Olha só Olha só o que restou Foi só sofrimento Antes que a tristeza e a saudade Mate de uma vez Mate de uma vez meu coração Volta amor Volta amor Antes que a tristeza e a saudade Mate de uma vez meu coração Volta amor Volta amor Sem querer Duvida do teu amor Antes que a tristeza e a saudade Mate de uma vez meu coração Volta amor Volta amor Eu só e sempre que você siga Esse caminho Que é o caminho das coisas de Deus Do nosso pai Da criação Esse negócio aí do terremoto Foi só um susto Tá tudo controlado Jaque Um abraço, um beijo pra você Tá bom minha irmã Sempre, sempre Estaremos aqui Sempre Lembrando aí de vocês E também Rezando Pedindo que tudo Ocorra bem Nessa Nessa Missão que você está seguindo Bacana, bem lembrado Viu, Meuri Vamos seguir então Vem! Essa vai pra ti Hoje eu acordei Com seu retrato na parede Eu olhei E uma sonda Estão danada Me apertou Então confesso Que chorei Onde ela está? E com quem anda? Tudo isso eu pensei E me olhando no espelho Perguntei Aonde foi que eu errei? Lá fora o sol nascia Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto Eu morria De tanta solidão Pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe Quem sabe um dia Essa porta Essa porta Vai se abrir E não veré Ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz Tem certas coisas que são muito perigosas Situações Tão tanto quanto escandalosas Mas sempre vale a pena Até correr o risco A vida é pra viver Se de repente Você encontra alguém na rua Pode acabar até Envergonhando a lua Num desses lances Muito loucos Que acabam Num quarto de motel E às vezes Basta a porta aberta Do banheiro E uma tremenda Sacanagem no chuveiro E às vezes Basta uma pergunta imparaçosa Pra gente confessar Quem é que nunca Recebeu uma cantada? Quem é que nunca Respondeu no mesmo tom? Quem é que nunca Recebeu um bilhetinho das mãos De um garçom? Eu e você Assim Tão som de um molero Pra lá Pra cá Do jeito que eu quero brincar Me dá Que eu sei onde vai chegar Se o corpo quer Assim Assim coladinho Pra lá Pra lá Pra cá Do nosso jeitinho Me faz Me traz Me coça E deixa Acontecer Eu e você Eu e você A dois A três Escantarão Eu e você Eu e eu e você Eu e você Eu e você E o que me importa o que eles vão pensar de mim Eu quero mais comer do fundo até o fim Eu e você, a dois, a três Estão caramba de ver Já que é diada mulher, vamos falar sobre isso aqui Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Você maravilhoso Entre a serpente e a estrela Minha amiga Maria Um abraço, Maria Maria de Socorro Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que há de um grande amor ausente Pura feito diamante Corta A ilusão da gente A ilusão da gente Que há de um grande amor de Deus Que há de um grande amor de Deus A ilusão da gente Que há de um grande amor de Deus Que há de um grande amor de Deus Onde o amor de Deus Que há de um grande amor de Deus Que há de um grande amor de Deus Everybody that comes with me Settle on a sunny breeze Skipping over the ocean Like a storm And the sun keeps shining Through the wind Already that air So my glow Get there all the days from me Settle on a sunny breeze Skipping over the ocean Like a storm Everybody that's talking at me I can't solve the same On the echoes of my mind Why don't you leave A lonely night Why don't I let you leave 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 Uma sequência aí de bolero, né? Normalmente a gente não faz tanto isso assim quando a gente tá fazendo a nossa live. Bora ver mais quem é que tá conectado com a gente A Shirley Carvalho tá assistindo O José Airan, é o Zeca, Luzzeca Parabéns meu mano, que Deus te abençoe sempre, que Deus te abençoe também, tá meu irmão? O Zeca também é artista, é tecladista, violonista, é um instrumentista e também vocalista, é tudoista, é remista também. Então hoje, olha só gente, hoje é dia internacional da mulher e pra completar também, o povo tá no clima do repá, né? Logo mais tem Remy Paissandu no Mangueirão, quem será que vai ganhar, hein? Tomara que seja meu time, né, galera? Tem mais gente aqui que tá conectada, deixa eu ver aqui. Manda um abraço pras irmãs, irmã Abigail, a Desirê e a irmã Agar, não é isso? É, um abraço pra todas que estão em Costa Rica Estão conectadas com a gente, tem mais gente aqui, deixa eu ver aqui A Anne Soares também tá assistindo a gente, a Rosinete Brandão A Celeste também, Maria Celeste tá aqui, tá conectada Você que tá conectada aqui com a gente Essa aqui é a live que a gente fez, assim, especial, sábado à noite Pra gente poder cantar algumas músicas que a gente faz no nosso show Show mesmo que a gente vai ter mais tarde, posso dizer mais tarde Porque já estamos no domingo, são mais de meia-noite Estaremos na Casa da Seresta Então, o convite está lançado mais uma vez aí Festa pras mulheres, festa do Bingão Bingão de 3 mil, vá lá, né, tenta a sorte E também desfrutar de um ambiente climatizado Cerveja bem gelada Tudo muito bacana lá na Casa da Seresta, já tudo pronto Esperando por você Lá na, fica na Ferreira Pena Fica na Ferreira Pena Entre Curuçá e 14 Então, convite mais uma vez feito Tem mais alguém, meu compadre, você manda alô aí Pode pegar o microfone aí, fica à vontade Aqui, ele já tá concentrado aqui Galera tá no WhatsApp e no Facebook também Melhorio, o que é que a gente vai tocar agora? O Elias Santos pediu pra gente tocar um flash rag, um lamba rag O Elias Santos, ele é um cara que é amigo nosso Ele vive muitos anos na música Hoje, ele é filho do saudoso Alcino O grande Alcino, lá do complexo dos Jurunas E a gente manda um abraço pro Elias Santos O Elias Santos, ele continua no meio Hoje, tá junto com a gente Acho que é mais ou menos por aí, viu Elias Permanecer com a gente Fazendo trabalho musical aí Na produção Vinheta e outras chamadas Por aí Hoje, ele aceitou Jesus Mas aceitar Jesus não quer dizer que você tem que se distanciar dos amigos que gostam de você Então, um forte abraço Elias Santos Antes era uma outra denominação Assistiu o seu vídeo, por isso que eu tô mandando um abraço assim pra você Grande Elias Santos É pra você, você pediu? Bora fazer então Vem assim, ó É o Lama Reg Lembra o lindo riso Que no peito está guardado Lembra o seu amor Que na mente está trancado Sinto saudade de você Que me deixou de lado Minha vida é só você E na distância posso dizer Finto saudade Só posso te encontrar Quando Deus quiser E na defeito da fraqueza força Você será minha mulher Quando você quiser Enquanto o Mauro faz um solo Deixa eu tomar meu Danone A Celeste falou que a cerveja é live show hoje Toma Danone live show Eu lembro o lindo riso Que no peito está guardado Eu lembro o seu amor Que na mente está trancado Sinto saudade do corpo quente Que me deixava suado E a minha vida é só você E na distância posso dizer Sinto saudade Só posso te encontrar Quando Deus quiser E na defeito da fraqueza força Você será minha mulher Quando você quiser Quando você quiser Hoje é dia internacional da mulher É domingo Madrugada É dia do Remy Paissando Eu quero que você Sinta saudade Eu quero que você Venha sofrer Para comprovar Minha verdade Quando eu dizia Que gostava de você Me cansei de te pedir Chorando Que você me dê O seu amor Mas o nosso tempo Foi passando Entre nós dois Só restou de rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Mais uma barrega bacana Essa aqui É tipo a da dúvida Do nosso baile da saudade Aí da imperial No São Domingo, né? Essa é uma história Que me aconteceu Tá vendo aquela pessoa Pra mim já morreu Por ela eu não sinto mais nada Pois sofre demais Agora tudo mudou Ela quem anda atrás Se você quiser voltar Vai penar Eu já tenho outra Meu bem Em seu lugar Se você quiser voltar Vai penar Eu já tenho outra Meu bem Em seu lugar Chapéu de couro É, mano Chapéu de couro É doido com medo da boca Essa é uma história Que me aconteceu Tá vendo aquela pessoa Pra mim já morreu Por ela eu não sinto mais nada Pois sofre demais Agora tudo mudou Ela quem anda atrás Se você quiser voltar Vai penar Eu já tenho outra Meu bem Em seu lugar Se você quiser voltar Vai penar Eu já tenho outra Meu bem Em seu lugar Se você quiser voltar Sequência de Flash Reggae Essa aí com certeza Foi tocado lá pelo DJ Alcino Lá no Internacional Era Aparelhagem Internacional Elias Santos Seu pedido aí Atendido por nós Aí Gente também Aproveito pra divulgar Que Na Bernardo Saião Entre Mudrucus e Tamóios Tem o Clívia Hair Estúdio É um estúdio pra você Que quer Que quer fazer aí Um procedimento No seu cabelo Quer cuidar da sua estética Levantar Autoestima Você pode procurar Pela Clívia Silva Bernardo Saião É o Clívia Hair Estúdio Aonde A Clívia Ela está Aguardando por você De segunda A sábado Às vezes até domingo Quando é agendado Aí ela faz aí O procedimento que você Precisa fazer No seu cabelo Aí pra ficar É DJ Internacional da Mulher Pra você ficar mais bonita Ainda com a estima Lá em cima E eu também Quando não estou trabalhando Com a música Que a gente trabalha Com música Alguns anos Aí também Exerço essa função Muito bonita Eu antes de me tornar Barbeiro Cortar cabelo Aí Atender o público Masculino Pra poder fazer Corte de cabelo Barba Eu sempre admirei Então Quero mandar um abraço Para os meus amigos Barbeiros também Como O meu amigo Barbeirinho Lá da Tamóios O Tony Também O grande Tony Abraço também Para o Augusto Mais conhecido como Coati Que foi o cara Que cortou muito tempo Meu cabelo Aí depois A gente aprendeu A fazer o autocorte A gente é mesmo Que mexe nesse cabelo Que não é um cabelo Muito bonito É um cabelo Meio rebelde Mas é a gente Que trabalha com ele Hoje E A gente quer fazer Esse convite Para você Também Quero aproveitar Para mandar um abraço Para o meu amigo Edilson Da Rádio Progresso Às quintas-feiras Aí no programa Sair Live Show Normalmente o povo Se conecta aqui Pelo Facebook E também Pode Sintonizar Na Rádio Progresso Aí você Muitas vezes Até inclusive Nossos irmãos Eles não tem Aí a possibilidade De acessar a internet E o que é que pode fazer Pode ligar lá O radinho Na sua casa Aquele radinho Que o cara Está acostumado A escutar O jogo do papão Ou do leão Você pode Sintonizar Na Rádio Progresso Aí E escutar o áudio A gente procura Fazer um áudio Com qualidade É isso que a gente Procura fazer Santa quem Meu compadre Nil Santos O Nil Santos Ele Ele também Tem O estúdio Da Nova O estúdio Da Nova Também fica Fica localizado Na Fernando Guilhom Com a Bernardo Sayon Na Bernardo Sayon Com a Fernando Guilhom Também é grande produtor Produtor de vários artistas Várias bandas Passando por lá Inclusive gravei Muito trabalho lá Hoje a gente está gravando Aqui na MCDS Mas é assim É tudo da mesma vertente Tudo A mesma A mesma coisa O aprendizado Saiu daqui Da cabeça desse homem Para cá E daqui a gente Vai desenvolvendo Então Para você que quer fazer O seu jingle Porque já está chegando Aí A campanha política Então você que tem Um amigo aí Que vai se candidatar Aí Você pode chegar Aí Adquirir Pelo nosso contato Que está aparecendo No rodapé Você pode Aí você escolhe São dois estúdios Muito bom Muito bem equipado Para você poder fazer O jingle Do seu candidato Ou você que é candidato Você pode procurar Pelo Nils Santos Ou então Pelo Melhor dos Teclados Está tudo certo aí Meu Aí Beleza Então Bora fazer Bora fazer um Baile da Saudade Agora Porque toca no Baile da Saudade Daqui a pouco A gente meio que vai Dar um Desde já Eu já dou um Muito obrigado Para você Que deu o seu like Para você Que compartilhou Daqui a pouco A gente vai encerrar Nossa live Mas está sendo Muito legal Estar na companhia De vocês Não sai daí não Não desconecta Outra coisa Outra coisa Que eu quero Outra coisa Que eu quero Aí Para pedir Para você É só uma dica Para você Que está em casa Que tem aí Tem o Wi-Fi É bom você Estar conectado Pelo Wi-Fi Mas se você Estiver por dados Móveis Também Você assiste Depois Que nem todo mundo Tem dados O suficiente Para poder assistir Uma hora de live Hora e meia Duas Mas depois você Tem a oportunidade De Até fazer o download Você também pode Fazer o download Hoje tem Vários aplicativos Que possibilitam Que você baixe Os vídeos Do Facebook Você pode guardar Esse vídeo Aí E para nós Vai ser uma honra Saber que você Está dando play E executando Na sua festa No seu evento Olha Eu vou colocar Aqui essa live Para rolar E a nossa live Está rolando E o cara Está tomando Está se divertindo Com a nossa live Não tem problema nenhum Tá bom Vamos agora Com mais música Vem assim É A música Que eu vou cantar É Devido o tempo Está muito frio Ontem choveu muito É coisa da natureza Quando chove muito Com certeza Depois de nove meses Vai nascer muita gente Muita criança Oh louco É O frio E também O pessoal que tiveram Que lavar a casa Sem querer Que encheu tudo Está tudo cheio Eu vou cantar essa música Que está um pouquinho Assim Frio É noite fria É amigo nil do Brasil Lá do Máquina 2000 Numa noite fria Solução Solução do time Dei meu adeus Dos teus olhos O pranto caía Quando meus lábios Beijaram os teus Esta noite Guardei por lembrança Como a noite mais triste da vida Guardo ainda gravado na mente A nossa triste e cruel despedida Novos anos passaram tristônios A teu lado não pude voltar Quando o dia morreram teus sonhos Pois te disseram que eu tinha olá Epa caramba Foi mentira O que te disseram A outra mulher Jamais pertenci Como posso viver para outra Se estou sofrendo e chorando por ti O Noel Ramos O Carlos André Alcântara A Thelma Frota A Thelma é esposa do Ricardo Frota Agora que eu queria estar aquele rozeirão do Ricardo Viu Thelma Pra fazer essa parte Numa noite fria Solução Te dei meu adeus Nos teus olhos O pranto caía Quando meus lábios Beijaram os seus Esta noite Guardei por lembrança Como a noite mais triste da vida Guardo ainda gravado na mente A nossa triste Cruel despedida Quero ver a boca Longos anos passaram tristões Ao teu lado não pude voltar Quando um dia morreram teus sonhos Pois te disseram que eu tinha olá Foi mentira o que te disseram A outra mulher Jamais pertencer Como posso viver para outra Estou sofrendo e chorando por ti Como posso viver para outra Estou sofrendo e chorando por ti Mais uma Em um lugar Em um lugar Onde todos se cumprimentavam Ao passar Essa é a desafia daquela vista Era tudo tão diferente Nem sei contar Pegadeira Desafios músicos né Parecia Sempre um sorriso Em cada olhar Tanta gente no banco da praça Falando de amor Parecia que o vento Deve fim Deve fim Parecia que o vento Sofrava Sempre assim Sempre assim Mas a noite passou E meu sonho Teve fim Ai que bom Seria que você Criasse assim Só a minha Minha vida Assis em França Lembrei dele Esta saudade Que é de ti Me alucina Me desespera Esta saudade E tortura Silenciosa A ausência tua Me ensina A ler no livro Desta solidão E amargura Quero que voltes Como volta A primavera E nos teus lábios Estraga todos os encantos E são teus Quando voltares Não digas nada E vai entrando E vai entrando E te esperando Estarão também Todos os sonhos meus Mas não demores Mas não demores Não demores nada Venha de cheirinho Sejas camarada Mas não demores Não demores nada Venha de cheirinho Sejas camarada Madrugada Madrugada de sábado A noite Já chegamos ao domingo Uma música bonita É gravada É gravada Estão pra chegar Estão pra chegar E em câmera lenta Ela tenta A vida ganhar Seu olhar inquieto Vacila Em qualquer direção O seu corpo O seu corpo empilado Desfila Na escuridão Ela é Uma estrela Que brilha A vida Que traz Ela é Mulher maravilha Na beira Do cais Ela é Mulher maravilha Na beira Do cais Vem de mês É a hora E a vez De rever Os parentes Ela vai Levando Nas mãos Milhões Em presente E um instante Se torna Mocinha Do interior Um adeus Que pureza De quem Nunca teve Um amor Um adeus Que trabalha Como secretária Na beira Do cais Que trabalha Como secretária Na beira Do cais E trabalha como secretária na beira do cais E trabalha como secretária na beira do cais Se eu lembrar, meu padre gosta dessa música que a gente vai cantar agora aqui, vai A música do gago Rapaz, o gago ele ficou amargurado Eu não sei, só sei que foi assim Toca a história do gago Um dia o gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora Em meia frase desencontrada Ele dizia assim pra sua amada Uma canção que Que, 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 que me diz assim Você nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim Você mijou, me 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 mijou fora Mas e se fosse, se fosse, se fosse, se fosse, se fosse E se concluidamente te meteste no cu, no concurso, no concurso de freira Se tornaste uma fu, uma fu, uma fu, uma cultura dozela E um dia o garoto me falou Que a mulher que é de tanto amor foi, 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 foi embora E meia frases encontradas, ele dizia assim pra sua amada Uma canção que, 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 que me diz assim Você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim Você mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou pra fora E você foi, se foi, se foi, que te foi, que te foi, que te futuramente Te botaste no cu, no concurso, no concurso de freira Se tornaste uma fu, uma fu, uma fu, uma fu Uma futura donzela Eu tenho a ligeira impressão que esse gago pegou um cabeça de boi Gente, muito bom, a galera tá aqui com a gente A Ruth Helena diz muito bom, amigo, saudades O Alex Bronze também tá assistindo A Maria de Fasma Pinheiro, só música boa, bom tempo O Gilson Lopes também tá conectado aí Gente, olha só A gente, nós vamos tocar mais algumas músicas aí Na verdade, quem faz o tempo somos nós aqui, viu? A gente não tem assim Só que aqui no espaço que a gente tá nesse momento Moram outras famílias e tal Então a gente não pode ficar até muito tarde Eu queria poder passar a madrugada toda Porque às vezes na madrugada, pra quem tá em casa Procura uma programação de TV Mesmo até TV a cabo, o cara não consegue encontrar uma coisa legal, né? E vocês, eu sei que gostam do trabalho da gente Então, é por isso que a gente tá fazendo de coração É, 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 é como se fosse É como se fosse, não É uma amostra do nosso trabalho Pra quem conhece, pra quem não conhece também É só compartilhar Marca lá a pessoa E você quer, olha Eu quero que você conheça o trabalho aí Do, do, do Nils Santos Do Romulo e do Melri E isso, com isso você tá ajudando a gente, tá? Aqui a gente não ganha absolutamente nada Além do carinho de vocês Além do like Que você dá lá Aquele dedinho lá Que fica pra cima Não sabe quanto A gente fica satisfeito por isso E de ver quantos compartilhamentos Foram feitos também Porque isso aí divulga O trabalho da gente E Você pode assistir depois também Quem não tá conectado com a gente Tem muita gente que começou a assistir Deve tá na cama Já deve ter virado pro lado, né? E dormiu Mas, muito obrigado De coração Deixa eu ver se tem mais gente aqui Tem, tem sim É Tem o, o nosso amigo Agostino O Agostino, ele foi de alguém que compartilhou Ele disse que ele se encontra em Paramaribo Um abraço, então, Agostino Em Paramaribo Tá, tá, tá Conectado com a gente Um abraço também Ao Ao Marcos O Marcos também tá conectado com a gente Ele disse que ele está Deixa eu ver aqui Em Bogotá Galera que tá Paramaribo Bogotá Isso aí fica onde? Bogotá e Colômbia, né? Paramaribo Eu não sei onde fica Desculpa Faltei aula de geografia Gente Bora fazer mais uma música Toca a música da viola Que tu falou ainda agora Aí E te vira, mano Vai atrás, né? Mais lento, né? Bem mais lento nela, né? Somos cada meia sucesso No Bade da Saudade E a gente toca pra vocês Virar na viola E cante uma canção Pra mim Que fale do céu Que fale do mar Que fale da vida E de Deus De mim E de você Diga que você pretende Tudo deixar Que só me interessa Na vida poder me amar E lutar comigo Numa ilha deserta Em alto mar Que tenha um barco Para pescar Olhar ao redor E depois voltar E fique bem longe Da confusão Da vida agitada Da poluição E acorde Quando o sol se for E virar a lua Prateando o chão Vou lhe pedir Vira a viola E cante uma canção Vou lhe pedir Vira a viola E cante uma canção Diga que você pretende Tudo deixar Que só me interessa Na vida poder me amar E morar comigo Numa ilha deserta Em alto mar E morar comigo Numa ilha deserta Em alto mar E morar comigo Numa ilha deserta Em alto mar Vamos passar na suas considerações finais Você pode agradecer Meu compadre Louro Galera que você compartilhou Muitos amigos seus Gente que recordou Num tempo bom Que a gente faz Música em geral Na verdade Viu gente As vezes a gente tende A ir para as músicas Mais antigas Porque Hoje a gente também toca Muito bailar Saudade Mas não quer dizer Que quando você precisar Na sua festa Ouvir um pagode Ouvir uma discoteca Uma disco music Escutar também Um midback Vamos dizer Coisa que a gente não tocou Hoje aqui Tocamos lambada Como a gente fez Um flash reggae Que também é vertente da lambada O carimbó O shot A MPB também Quem gosta de MPB Também pode contratar O nosso serviço Sem nenhum problema As vezes Assim A gente tem Uma tendência A Vamos dizer assim Defender a bandeira Da música Paraense Do brega Do calipso Do carimbó Porque nós somos daqui Nós somos da terra Do açaí Como a gente tem Nosso programa Açaí Live Show A gente é da terra Da mangueira Da onde tem O baile da saudade Você está assistindo Em algum lugar E as vezes Não entende Nem o sotaque Que a gente está falando Porque aqui A gente parece Que a gente não tem Sotaque nenhum Mas depois a gente Para para perceber Que a gente fala Bastante coisa Diferente Dos nossos irmãos Que estão Aí no sul E no sudeste Que as vezes Estão conectados Aqui com a gente Também Ou até em outros países Igual ainda agora Eu falei Paramaribo Falei em Bogotá A galera está Conta aqui Japão Gente que Na Costa Rica Na sua maioria São brasileiros Que foram Para esses lugares Mas quando alguém Daqui do Brasil Compartilha lá Logo os amigos De lá também Eles assistem Pode não estar Nem entendendo O que a gente Está falando aqui Mas eu vou Aprender a falar Bem espanhol Vou aprender A falar inglês Eu vou aprender A falar inglês Toca essa música Aí que a gente Já vai finalizar Eu vou aprender Sim, pode falar Dona Onete Pode ser, pode ser Mas eu vou cantar Essa música aqui Vai É Como diz um DJ Amigo nosso E o Siqueira Meu irmão Pelo amor de Deus Eu Vou aprender A falar inglês Nós já sabe O português Quero ser importante Eu sou filho do Raimundo E tá Dona Elisa Cabocat e Belém do Pará Quero sair Pra conhecer Meu compadre Traga o Danone De lá Tenho vontade De um dia ser gente Ser grande como o país Do Oi a Poc e a Chuí Eu me orgulho de ser Americano do Sul Americano do Sul O mundo Americano do Sul O mundo E eu sei Eu sei que um dia Eu sei que um dia A minha lei vai chegar E com esse dano de cruzeiro Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos E volto Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos E volto E eu vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Quero ser importante Importantíssimo E eu Sou filho do Raimundo E da Dona Elisa Com a boca do Juruna E quero sair Pra conhecer E tenho vontade De um dia ser gente Ser grande como o país Do Oi a Poc e a Chuí Eu me orgulho de ser Americano do Sul 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 Eu sei que um dia A minha vez vai chegar E com esse dano de cruzeiro Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos E volto Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos E volto Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos E volto Eu vou ver Chicago Nos Estados Unidos E volto Carimbolando A gente vai se despedindo com o nosso ritmo O nosso ritmo do carimbó Carla Tatiana, minha prima Um beijo pra você Galera, pediu carimbó Agaça na moradeira Namora o malandro no bum Ele fica na tarde toda Causando o maior rebu Tá docado ver o peso No meio do pitiu 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 Eu fui cantar carimbó Lá no meio do peso Juro com o sobrepento Eu não aguento que prever Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a chuva passa Vou mandar carimbó pra você No meio do pitiu 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 O malandro foi passear lá no Marajó O meu titulo, mas ficou uma tristezação O grupo lhe perguntou O que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca Do ver o peso da sacanagem Lá eu sou popstar No meio da malandragem Fico bem na foto Nas entrevistas e nas reportagens No meio do pitiu 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 Senta aqui meu compadre Senta aqui do meu lado E agora a gente pode fazer mais duas carimbórias É de Internacional da Mulher A gente já homenageou as mulheres Aliás, todas as músicas hoje São pras Nossas amadas mulheres Pessoas do bem Já sumiu aqui Pras guerreiras Aquelas que batalham Dia e noite Buscando seu espaço E cada vez mais Conquistando seu espaço De verdade Vou gás mulher onde ela quiser É uma frase que hoje Tá sendo dita Então parabéns mulheres E agora queremos também Estamos no clima do repá Meu compadre Ele torce pro time de estrado Uma de estrabanca Outra de estrazu A gente tá fazendo carimbó Ele vai fazer aquele carimbó Do papão E eu vou fechar Com o meu clube do remo Gente agradecendo Muito obrigado de coração Pra você que tá acordado Até esse momento com a gente Na nossa live Um beijo no coração Parabéns a todas as mulheres Vem Meu pai Sandu tem duas cores Azul e branco meus amores Olha só eu que tô no meio Dessa história aqui Meu pai Sandu tem as cores Do papão da Cuso Meu pai Sandu tem duas cores Azul e branco meus amores Meu pai Sandu tem as cores Do papão da Cuso Trago aqui nessa cestinha de Belém Uma bandeirinha que vou dar Não sei pra quem Mas a mão que agarrar Muita sorte Muita sorte Vai levar Para papão Para papão Para papão Para papão O da Odesse O da Odesse O da Odesse O da Odesse Vai dar com certeza O da Odesse O da Odesse O da Odesse É papão O da Odesse Agora eu vou cantar a música do time do meu coração Mas desejando que seja um clássico de paz Que todos possam só Que tenha rivalidade só dentro do campo, viu? Mas que vença o melhor Eu quero que seja o meu clube do Remo E por isso vou cantar assim, ó Sol Olha lá no grupo do Castanheira Sei que a galera do Castanheira vai ver esse vídeo Lá já me chamam de Rêmulo É uma junção de Remo e Rômulo Mas na verdade o Rômulo e Remo tem uma história curiosa Pra quem conhece a história, né? Era um filho de uma loba Então eu acredito que por isso também tem um pouco dessa energia Dessa positividade Sol maior, vem assim Para o remista, para o remista que não é tão certo É, é se o Remo ganhar, né? Vai ganhar Atletas azulinos somos nós E cumpriremos o nosso dever Se um dia quando unidos para a luta O pavilhão sabemos defender Enquanto a azul bandeira trimuleja O vento a beija Como a sonhar Honrando essa bandeira que flandeja Nós todos saberemos com amor lutar E nós atletas Temos rigor A nossa turma é toda de valor E nós atletas Temos rigor A nossa turma é toda de valor Gente, muito obrigado Beijo no coração Feliz Dia Internacional da Mulher Papão Leão O povo paraense Muito obrigado Sou de Belém do Pará Valeu, gente Até quinta-feira Com o programa Sai Live Show Receberemos a banda Mega Pop Show Obrigado, meu cumpadre Obrigado, Romulo Obrigado, Mário Obrigado a todos vocês Um abraço Beijão Até a próxima Vou desligar aqui Vou desligar É um dia Terminar aqui, né? Terminar lá pelo Facebook É melhor É Aí Tchau